Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre 7 erros que te impedem de tocar melhor piano ou teclado. Tem alguns erros que se aplicam mais para o piano, outros erros que se aplicam mais para o teclado. Mas no contexto geral servem para os dois instrumentos. E antes de começar o vídeo, se você não é assinante do canal, já se inscreva, assim você fica por dentro sempre quando lançar a novidade. E já dá um like, joinha que me ajuda demais e vão incentivar novos vídeos. Valeu e vamos de vídeo! Postura. Falando da postura de um jeito totalmente prático, o ideal é você sentar o mais ereto possível, de um jeito confortável, é claro, você não ficar super duro, super engessado, parecendo um robô, mas que você fique com a coluna reta e que você esteja sentando da metade do banco do piano para frente. Ou um banco de piano, uma cadeira, qualquer coisa que você estiver usando em casa. Imagina que se você ficou o dia inteiro vendo televisão assim, você não vai aguentar ficar assim por muito tempo. Então, tocar o instrumento é a mesma coisa. Fica numa postura confortável, porém reta. Vai te ajudar a melhorar e com certeza você vai ficar muito mais confortável na hora de tocar. Além do que, se você estiver tocando um piano, por ser um instrumento muito grande, você consegue fazer esse movimento de mobilidade. Então, acaba ficando mais fácil e você consegue atingir o instrumento inteiro. Segundo, distância do seu corpo em relação ao instrumento. Já na distância do instrumento, tem uma dicasinha que ajuda bastante, que é o seguinte. Você estica os dois braços, encosta essa parte do braço no piano e relaxa o resto do corpo. Assim, você acha uma distância confortável que você está no instrumento, que você tenha mobilidade, que é importante, conforto, que não te dê nenhum problema e que você consiga tocar. Terceiro, o banco. A altura do banco. Você precisa chegar numa altura, fazer com que o seu braço em relação ao instrumento forme quase 90 graus. Então, se vocês repararem aqui no meu braço, eu tenho quase um ângulo de 90 graus que deixa a minha mão certinha aqui na hora de tocar. Número 4, os dedos. Parece bobagem, mas os dedos mudam totalmente o jeito que você vai tocar ou não uma música. Só usar um pouquinho a lógica. Você tem 10 dedos, nem sempre você vai usar os 10 dedos, mas o instrumento tem muito mais que isso. Então, você precisa digitar de um jeito que isso fique mais fácil. Fique sempre atento aos dedos que aparecem na partitura. A maioria das partituras, a maioria dos exercícios, indicam quais os dedos você vai usar. Aí, muita gente vai falar, ah, mas eu ponho um dedo que fica mais fácil para eu tocar. Parece que fica, mas na verdade não fica, porque você está tendo um segundo trabalho de achar o dedo correto. Então, vai nos dedos que a partitura está indicando que fica muito mais fácil na hora de tocar. E sem contar que aqueles dedos que estão indicados na partitura, a pessoa já pensou para fazer de um jeito que fique fácil. Então, siga os dedos. E ainda falando sobre os dedos e, consequentemente, a mão, não adianta nada você passar os dedos corretos na hora de tocar, porém, a postura da mão está errada. Tenta deixar a mão o mais ovalada possível. Imagina que tem uma bolinha de papel aqui debaixo da mão, uma bolinha, ou uma posição de uma garra, alguma coisa do tipo, e você usa esse movimento aqui para tocar. Não é recomendável que faça isso. Por que eu estou falando que não é recomendável e não proibido? Porque tem pianistas muito bons que tocam assim, mas eles são exceção à regra. Na sua casa, para você não ter problema e conseguir fazer isso melhor, deixa a mão o mais ovalada possível, use os dedos corretos e lembra de tudo que eu já falei. Senta reto, a posição do banco, a postura, a postura da mão e os dedos. Número 5, velocidade. Outro erro extremamente comum é querer tocar tudo muito, muito, muito rápido. Se você está aprendendo um exercício, toca devagar. Toca o mais devagar possível e depois você aumenta. Aumentar a velocidade no exercício, numa música, uma coisa nova que você está aprendendo, é o último do último, do último passo. Está tudo bem, está tudo certo, resolveu a questão da postura, resolveu a questão dos dedos, está tudo certo, aumenta a velocidade. Imagina que estudar devagar é como se você colocasse uma lupa no seu exercício. Com essa lupa você consegue ver todos os detalhes, consegue ver tudo o que está errado, corrigir o que está errado e aí sim tocar na velocidade que o exercício é ou a música. Número 6, tempo de estudo. Como assim tempo de estudo? Então quer dizer que eu não posso estudar muito tempo ou devo estudar muito tempo? Sim, não. Não adianta nada você ficar 24 horas por dia em cima do piano, do teclado e estar estudando errado. Ou aquilo não está rendendo. Tocar uma música não quer dizer que você está estudando. E estudar não quer dizer que você está tocando uma música. Eu sei que é meio complicado isso que eu estou falando, mas eu vou explicar. Estudar uma música é você pegar o trecho que está ruim e arrumar. É você consertar um problema. É para que aquilo não vire mais um problema ou não se torne um problema lá na frente. Imagina o seguinte, você está tocando uma música que tem três pautas, três linhas. Você sempre erra na segunda linha. Quando você erra na segunda linha, você volta na primeira, toca tudo de novo. Chegou na segunda, errou de novo. Aí você fala, vou começar de novo. Aí você começa e erra de novo. Isso vai virar uma bola de neve e vai acabar não resolvendo. Então você precisa resolver os problemas. Esse tempo de estudo, ele precisa ser muito bem aproveitado. Resolve qualquer problema que tenha na sua música. Parte que você está errando, parte que você tenha dúvida, parte que você precisa corrigir os dedos e outras coisas. E depois você toca a música inteira. Último fator, exercícios fora do instrumento. Às vezes o que está fazendo você errar não é propriamente dito tocar. E sim o conteúdo que está ali na música. Vamos supor que você tem uma música escrita na partitura e você não consegue ler. Se você não consegue ler, você não consegue ler nem no instrumento e nem fora do instrumento. Pega essa partitura e leia como se fosse um texto mesmo, em voz alta. Pega a música e começa dó, ré, mi, fá. Vai lendo. Pensa que aquilo é um texto que você está lendo. Automaticamente isso já fica muito melhor na hora de colocar no instrumento. Você já eliminou o problema. Você pode fazer isso com os tempos das notas, com alturas das notas, a melodia, unir uma coisa com a outra, marcar o tempo com uma mão, falar o nome da nota com a outra e vários e vários mecanismos de estudos que só vão te ajudar. Eu diria que isso faz a pessoa dar um salto na hora de tocar absurdo. Então é sempre legal pensar antes, resolver as coisas antes e levar o mínimo de dificuldade possível para o instrumento na hora da prática. Se você não é assinante do canal, já se inscreva, assim você fica por dentro sempre quando eu lançar novidade. E já dá um like, um joinha que me ajuda demais e vão incentivar novos vídeos. Valeu!